E aí galera, em Cascavel, as velhas filhas aqui no Indomar fez motos, esse é um motocicletista fantástico! Estamos aqui pra tocar o Rock'n'Rocks, mulher, pra esse tempo todo! É um prazer estar aqui em Cascavel, eu já sinto em Cascavel aqui! Indomar fez motos Rock'n'Rocks! Doce que o Rock Wheeze roja na imagem do dia, eu já sinto em Cascavel. O Rock'n'Rocks e o Guarânia! Doce que o Rock'n'Rocks não quer um perfilzinho. Então, eu já sinto em Cascavel, por quanto um ser feito, em Cascavel. Doce que o Rock'n'Rocks e o remédio da água, ela vai pra prazer em Cascavel. Doce que o Rock'n'Rocks e o remédio da água. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal